50 cães que estavam em situação de maus tratos na cidade de Cotia agora tem uma nova casa em São Roque. Eles estão em uma ONG que presta atendimento para animais debilitados. Só que para dar conta de todos os cães que vivem lá, essa ONG precisa de ajuda. Acompanhe. Evelize se emociona com os recém-chegados nos braços. A fêmea da raça Chitizo precisou retirar os dois olhos. Ela teve glaucoma e no canil onde ela estava, a doença avançou. Segundo a protetora, por falta de tratamento. Poderia ter tratado colírio, ter revertido a situação. O pequinês também está cego e tem uma doença grave de pele. Além disso, quando foi resgatado, as patas estavam atrofiando. Não andava agora que ele está aprendendo a andar. Agora que as patinhas estavam mais em carne viva, já está medicada, então já está melhor a patinha. Os dois fazem parte do grupo de 50 animais resgatados de um canil em Cotia, em situação extrema de maus tratos. Essas imagens foram feitas por protetores após denúncias. Os cachorros estavam em espaços muito apertados e havia sujeira por todos os lados. Os vizinhos estavam limpando o local porque o dono estava hospitalizado. Os protetores disseram que havia pelo menos quatro dias que os animais estavam sem comida. Muitos deles abandonados também apresentaram sérios problemas e passaram por cirurgia. A piometra é uma infecção no útero, então teve que ser retirado porque vai crescendo e pode vir a óbito. Então a gente conseguiu salvar ela, bem idosa, e agora passa bem. E teve uma que teve torção gástrica devido ter ficado quatro dias sem comer. Quando a gente trouxe para cá, comeu muito e no outro dia passou mal, mas também passa bem. No local também foram encontrados 32 gatos. Muitos estavam presos em gaiolas de passarinho. No dia do resgate, 12 gatos ficaram para trás porque não conseguiram capturar os animais. Além de ariscos, também eles estavam muito selvagens. Presos em gaiolas, não tinham contato com quase ninguém. Mas a protetora não desistiu deles, não. Já foi contratado um capturador de animais. E logo, logo, esses 12 gatos também vão estar chegando aqui na nova casa. Totalmente selvagem. Totalmente. Todo mundo aqui. Eu não entrei na parte do gato para pegar porque eu estava transportando os cães. Mas todos ficaram muito machucados. No sítio, já viviam 100 cachorros. A turma nova chegou e o espaço foi recorrolado. São 2 mil metros quadrados de área. Os machos e as fêmeas ficam separados. Esse grupo também foi retirado do canil de Cotia. A Ivelize é a fiel depositária. Estou dando atendimento de necessidade. Os olhos, se algum fica doente. Mas assim, a gente não sabe ainda porque não consigo escutar ele ainda, né? O delegado não escutou ele ainda por ele estar doente. Cuidar de 150 animais tem sido uma tarefa difícil. Ela precisa de ajuda financeira. A conta do veterinário, por exemplo, ainda não foi paga. Mas ela garante que não vai desistir de nenhum deles. O advogado do canil de Cotia informou que o proprietário alimentou os cães e gatos antes de sair para a consulta médica, mas que foi surpreendido com uma internação no mesmo dia porque tem uma grave enfermidade, o que o impossibilitou de retornar ao canil. Por isso, teria pedido a uma vizinha que o ajudasse a cuidar dos animais. Ainda segundo o advogado, a mulher teria alimentado esses animais e colocado água para eles. Porém, não teria limpado o canil porque não teve tempo. Três dias depois, ainda de acordo com o relato do advogado, o canil teria sido invadido por protetores de animais e guardas civis no momento em que as vizinhas cuidavam dos animais. O advogado teria solicitado que todos deixassem a propriedade porque eles não tinham autorização judicial. A defesa ainda argumentou que os protetores de animais, em vez de recolher os cães e gatos, poderiam ter ajudado as vizinhas a cuidar dos bichos. O advogado também afirmou que o dono do canil pretende recuperar a posse dos animais assim que possível. Enquanto esse caso aí não desenrola na justiça, se você quiser ajudar a Evelize de alguma forma, seja de repente doando ração ou outros materiais que ela pode precisar, é só você entrar em contato com a ONG pelas redes sociais. A página é facebook.com.br evelize.p.morais